Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Oi gente, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo Hoje vamos falar daqueles jogos que são deliciosamente bons de jogar, que a gente gosta, a gente fica feliz A empresa vai lá e fala, vamos lançar uma versão desse jogo legal para vocês, vocês vão se divertir muito Aí todo mundo, uau, estou muito feliz Aí chega a versão, é um port super bugado, ridiculamente ruim, às vezes até pior que a versão original Às vezes injogável, às vezes uma versão totalmente modificada, capada e cara, é um problema gigantesco Hoje vamos falar basicamente desses jogos, jogos que saíram em uma versão totalmente ridiculamente ruim Em relação às suas versões originais, os piores portes de games aí que você vai ver na face da terra Esses videojogos aí saíram totalmente ruins e feitos basicamente nas coxas ou até no popô que é bem pior Se inscreve no canal, deixa seu like e vumbora para o vídeo, ativa o sininho também Ok, para começar abrindo a nossa lista a gente vai começar com um jogo leve Porque ele é uma versão piorada de um jogo bom, mas ele não é um jogo ruim, injogável nem nada do tipo Que é o Metal Gear, o primeiro Metal Gear criado lá para o Nintendinho Na verdade a versão de Nintendinho que é a versão piorzinha Porque ele originalmente lançou para o MSX E se vocês estão vendo ele lado a lado, dá para ver a grande diferença gráfica e de iluminação à primeira vista do MSX para o Nintendinho Mas o jogo tinha outras várias diferenças, pelo menos a história em si do jogo não mudava com grandes coisas Com exceção que na versão original tinha alguns diálogos extras Mas muitas coisas foram capadas e foi realmente um port bem mal feito lá para a época do Nintendo Porém eu não tiro mérito desse jogo porque MSX é uma plataforma muito mais popular lá para o Japão Que era tipo um mini PC mesmo E foi graças a essa versão do Nintendinho que a galera mais ali do ocidente teve a oportunidade de conhecer o Metal Gear ali em si Mas ainda assim não tira o fato de que a versão é bem ruizona, cara Primeiro que além de grandes mudanças, está em alguns inimigos Que tem uns inimigos que não faz sentido na versão do Nintendo Que são os caras que usam um jetpack, mas eles andam E na versão do MSX os caras simplesmente voam normalmente pelo mapa e são bem chatos até Fora que é bem mais fluida a versão do MSX Mas o impacto maior de todos é o chefe final Que a princípio é para você lutar contra ele para destruir o Metal Gear Que é aquela arma desgracenta E acontece isso de fato no MSX Na versão do Nintendinho você apenas destrói um supercomputador que controla o Metal Gear E acabou É basicamente isso É uma grande diferença e uma grande mudança porque é muito mais impactante Nesse chefe final aí do Metal Gear original do que na versão do Nintendinho Simplesmente eles tiraram totalmente fora aí Fora alguns outros chefes que tinha, que substituíram E que eram bem mais épicos em algumas lutas e caparam nessa versão Mas ainda assim eu entendo que ela é bem importante, mas que ela é bem inferior ao original Com certeza ela é Mega Man é um excelente jogo Difícil, divertido para o caramba Responsivo E o Mega Man 10 para mim é um dos marcos do Mega Man Porque ele acrescentou algumas features e deixou o jogo tão bom Que para mim se tornou um dos meus favoritos O fato ali de você ficar impressionado Primeira vez que você vê que o Mega Man consegue fazer um fucking wall jump Era da hora pra caramba Porém eles decidiram fazer uma versão do Mega Man para os mobiles Tudo bem, até aí eu não vejo grandes problemas nisso Você vai atingir um público maior E mais pessoas vão começar a gostar de Mega Man Principalmente a galera mais novinha da vida Mas é aí que tudo fica muito louco O Mega Man X para mobile Primeiramente o gráfico dele Parecia aqueles filtros que você coloca nos emuladores Que tira bastante o feeling de um jogo Que já é um pouco antigo Que era do Super Nintendo E ele fica com um gráfico que parece que é meio borrado Parece que foi com umas pinturas de tinta meio borrada muito estranhas Outro ponto negativo ali Eram os frames Os frames desse jogo no iOS Era simplesmente uma grande tristeza Fora que teve várias mecânicas que foram capadas Foram retiradas da versão original para dentro do jogo Mas aí você me fala É isso daí só? Tudo bem Deixado ali com um filtrozinho Mas está para jogar Mas como nada são flores Isso ainda piora E sério, piora Para quem não está ligado ali Para quem nunca jogou Mega Man O que eu acho meio difícil Você pode escolher a ordem dos chefes Das fases que você vai querer lutar E você assim consegue armas desses chefes Alguma dessas armas aí São grande vantagem para lutar com outros chefes Então uma das mágicas do Mega Man é essa Você descobrir qual chefe é melhor Você matar primeiro Para poder ir para o outro chefe De uma forma mais simples Só que no Mega Man X Isso também acontecia Porém Como se não bastasse Você podia comprar as armas de chefes De qualquer chefe antes do jogo Antes de começar E como você fazia isso? Pergunta número 1 Jogando jogo e ganhando moedinha Jogando game Pergunta número 2 Simplesmente você podia ativar o modo easy lá E pegar as armas que você quisesse Pergunta número 3 Você comprava com microtransação? Sim Você comprava com microtransação Várias coisas Desde as armaduras Desde os containers de vida Até as armas do chefe Simplesmente pagando algumas simples doletas E isso daí mano É uma merda E estraga basicamente O que era para ser o jogo Cara Então É uma das piores versões que existem no mundo Além de todos os problemas técnicos Tem esse problema de microtransação Que é uma vergonha Cara É triste de se ver Não só clássicos Como o Mega Man Sofreram desse problema Mas também como O nosso ouriço aí Possivelmente iria sair totalmente bugado Na última animação do filme Ele se bugou muito antes Lá no Game Boy Advance Em 2006 Eles lançaram uma versão Chamada Sonic the Hedgehog Genesis Que era a versão Do Sonic the Hedgehog normal Que saiu no Sega Genesis Mas Portado para o Game Boy Advance Isso foi feito para celebrar O 15º aniversário da franquia Que presente de grego Deus Porque o jogo era simplesmente péssimo Primeiro Eu vou começar pelas partes leves Primeiro que a música dele Era totalmente desincronizada Com o game A música realmente era muito bizonha Segundo É que o jogo Ele não funcionava direito Ele tinha muito bug Principalmente Ali de Hitbox Era bem zoado Mas o pior de todos Era o framerate Cara Olha isso mano Não dá para jogar assim Era um framerate Absurdamente ridículo Muito possivelmente Pelas limitações Do Game Boy Advance Mas poxa Dava para fazer um port Mais caprichado Diminui a qualidade Mas é melhor você Diminuir a qualidade Do que manter Esse framerate horrível E cara Era dificílimo jogar Não dava para jogar O input lag era zoado Você tinha que tentar Não tomar dano E calcular o lag Porque era absurdamente alto Você abria Jogava Se frustrava Simplesmente Fechava o seu Game Boy Advance E ia jogar outra coisa É um jogo totalmente Esquecido do Sonic A galera lembra muito Do Sonic de 2006 Mas esse port aqui Sonic de 2006 Seria got Do Game Boy Advance Nós temos o Game Boy Também Que era a versão mais antiga Eu lembro até hoje Jogando Pokémon Com aquela tela preta e branca Era da hora E também inventaram De lançar o Mortal Kombat Para o Game Boy E quem estava acostumado Com a versão arcade Desse jogo Já pegava o bagulho E falava Mano O que está acontecendo aqui Que pandemônio é esse O jogo todo É preto e branco Aquele gráfico Bem limitado Mas o seu grande problema Era os controles Responderem muito mal E o mesmo problema Do Sonic Os lags Cara Eu estava jogando o jogo Parecia que eu estava jogando o jogo Em slow motion O cara demorava Dois séculos Para dar um uppercut O cara voava Dava para você ir lá Pegar sua janta E voltar E o cara estava caindo No chão ainda Era um bagulho De framerate Bizonhão O jogo em si Era basicamente Injogável Se você for tentar jogar hoje Só pela curiosidade Você vai ver que É de passar raiva Eu não recomendo Você pode jogar Mortal Kombat De outras formas Do que jogar Nessa versão Simplesmente péssima A não ser que você seja Um masoquista Que goste desse tipo de coisa Mas recomendo Passar bem longe É a pior versão Do Mortal Kombat Que vai existir Pelo menos até hoje Esse jogo aqui A gente tem que levantar As mãos Pela sua fanbase Obrigado Fanbase De Resident Evil 4 Porque Resident Evil 4 Quando saiu Na versão de PC Mano Foi um estrago Era horrível Era péssimo Primeiro A iluminação dele Era triste Não tinha iluminação Era um jogo Com uma iluminação Global bizarrenta Depois eles tentaram Corrigir isso aí Melhorar isso aí Ok Os gráficos Os gráficos eram Pior que do Gamecube Que do PS2 Eram os gráficos Medonhas Umas texturas Medonhas E o pior de tudo Eram os controles Você não podia jogar Um jogo de tiro Portado pro PC Você não podia usar O mouse Era tudo controlado Pelo teclado Apenas Como que joga Um jogo de PC Controlado pelo teclado Um jogo de tiro do PC Controlado pelo teclado É de sacanagem É tristeza ver isso aí E como eu falei Graças aos fãs Isso aí foi feito Corrigido de forma até rápida A galera melhorou Os gráficos Dando Resident Evil 4 Nos jogos que mais recebem Mods até hoje A galera melhorou Muito Os gráficos Melhorou ali A jogabilidade Dando suporte ao mouse Resolução Melhoraram muita coisa O input lag Do jogo Se apertava um botão No quick time event Não funcionava aquela merda Porque era super atrasado Então cara Os fãs Fizeram Resident Evil 4 Ser Resident Evil 4 Na versão PC Triste cara Eu joguei essa merda Na versão 1.0 E não dava E na época Eu fiquei bolado Cara Por que todo mundo elogia Esse jogo Se ele é essa merda Porque eu joguei A primeira vez no PC E depois eu fui descobrir Que era a versão do PC Que era uma bosta É isso aí Temos aqui Dark Souls também Olha só A versão de PC É um dos Levemente mais leves Aqui Mas ele teve Bastante problemas No PC Principalmente Pelo fato Da portabilidade Dele ser bem Ruim Primeiro Que a gente tem Uma empresa Que não sabia Fazer jogos Para PC Todos os jogos Antes dela Saíram Para PS Para Playstation Então Acabou que esse Port da From Saiu uma desgracinha No PC Primeiro A resolução Era muito baixa Do jogo Os lags Que já tinha Nas consoles Mas era bem Absurdos Os lags No PC E ele era Travado Em 30 frames Por segundo É uma coisa Bem inadivissível No computador Que você joga Justamente Para ter Um frame Melhorzinho Uma resolução Melhorzinha Às vezes Em relação Ao console Esse é o principal Motivo de se ter Um jogo Do computador De jogar No PC E o Dark Souls Simplesmente Capava isso Eu não posso Esquecer de comentar Também aqui A desgraceira Que era para jogar Isso no teclado Mano Não dava Dark Souls Se você Zeruda No teclado Você merece Uma salva De palmas De cabeça Para baixo Porque É hardcore Os controles São bem Zoadinhos E não Não rolou Correção Nenhuma Até o lançamento Do remaster Desse jogo E acabou Também No estilo Resident Evil 4 Como o jogo É um jogo Muito divertido E a galera Jogava Mesmo se tivesse Uma merda Na versão De performance A galera Criou os mods Ali O DSFIX Que veio melhorar O jogo Por muito tempo Até sair o remaster Que é a versão Bonita Que deveria ter saído Na época Que saiu Dark Souls Infelizmente Uma versão De porte Bem zoadaça Também Temos aqui Silent Hill HD Collection Dá até tristeza De falar disso aqui Os fãs Se remexeram Coçaram a cabeça E ficaram muito Bolados Com isso aqui Eles anunciaram A versão HD Do Silent Hill Para os consoles Que seria legal Seria divertido Teria melhorias Mas não teve Melhorias Coisas nenhuma Olha isso aqui Você vê isso aqui Você vê a desgraça Nem parece que isso aqui É uma versão HD Eles removeram Uma das melhores funções Do Silent Hill Das mais assustadoras Que era simplesmente Aquela névoa Bizarramente bizarra Que você ficava cagado De medo E os bugs Cara Os bugs Eram de arrepiar O couro cabeludo Você entrava no lugar Em vez de download O jogo simplesmente Crachava O jogo fechava Você tinha que abrir De novo Era nesse nível Depois foi revelado Inclusive Que o jogo foi feito Com base Num código incompleto Porque tiveram a proeza De perder o código original Do jogo Alguém Um estagiário Fez backup do código Antes dele ser liberado De uma versão pré-alpha Muito louca Que estava incompleto Eles fizeram com base Em cima disso Cheio de bug Mexeram em textura Redublaram o jogo E redublaram muito mal A redublagem É bem criticada É bem zoada A original É muito melhor E saiu Esse conglomerado De cocô Silent Hill Uma das piores versões Que a Konami Teve a proeza de fazer E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Para acompanhar mais vídeos É nóis Até o próximo vídeo E beijo no popô E beijo no popô